Música Durante visita ao Complexo Penitenciário de Canoas, no bairro Guajuviras, o governo do estado anunciou uma boa notícia para a segurança pública. A inauguração da primeira galeria da Penitenciária Estadual de Canoas 2, que integra o complexo. São 18 celas com capacidade para 8 presos cada, totalizando 144 novas vagas, que passam a ser ocupadas a partir de hoje. Ocupando as 144 vagas aqui, desafoga todo o sistema. Não só o sistema prisional como um todo, mas também o que está acontecendo nas delegacias. A galeria A ainda conta com quatro parlatórios, onde os apenados conversam com os advogados, salas de estudo para aulas em dois turnos, sala de trabalho, alojamento, refeitório, entre outros espaços. Serão encaminhados ou transferidos para a Penitenciária presos provisórios ou condenados pela primeira vez, assim como detentos sem periclosidade. É o esforço que a gente está fazendo, sabendo que é difícil, mas que nós sempre dissemos que no momento que tivéssemos um pouco de recurso, nós faríamos isso. E é o que nós estamos fazendo. Segundo lugar, é bom que se diga que o orçamento que está sendo executado na segurança este ano, ele contempla 19% a mais do que no ano de 2016.